Bom, eu sou Alex Rafael Meschini, conhecido como Alex no meio do futebol e para a família Puzintos de criação, é o Rafinha. Nascido em Cornelio Procópio em 82, porém vivido em Santa Amélia, mas também andando um pouco pelo Brasil e algumas partes do mundo. Eu comecei o ano de 2004 muito bem no Guarani e o Daniel Carvalho estava para ser vendido aqui. E o Fernando então procurou o Luiz, meu empresário, e eu já fiquei super feliz, o Atlético Mineiro também na época tinha procurado já em dezembro. Com a saída do Daniel, que eu também agradeço dele ter ido embora para a Rússia, fazer o sucesso dele lá, o Gordinho, está aí parado hoje aposentado, vida tranquila. E aí eu vim parar aqui, logo no início que eu cheguei, a gente foi campeão gaúcho, foi o primeiro título meu como profissional. E havia o Chiquinho aqui lateral esquerdo, eu vim como lateral, que podia jogar como meio, que no Guarani eu sempre estava jogando assim. E o Chiquinho também teve, acho que algum problema, alguma lesão, eles começaram a me pôr para jogar, que hoje é um grande irmão meu, os caras me vaiavam para caramba. Porque o Chiquinho era um grande talento que se tinha aqui na época e que é talentoso, obviamente, ainda, e tomara que venha ainda continuar a carreira dele. Aí veio o Muricy na saída do Joel, ele já me pegou aqui operado, engessado. E no começo de 2005, mesma coisa, eu vim, já tive uma lesão no meu joelho, fiquei mais três meses parado, enfim. Daí em 2005 eu ainda consegui terminar jogando, mas já terminei com problema de pubs, que no início de 2006 eu não fui nem inscrito na primeira fase da Libertadores. Eu entrei nas oitavas, que daí eu já estava, eu já estava, na verdade, treinando, e quando a gente foi jogar as oitavas de final contra o Nacional lá, o Abel, ele me chamou e perguntou se eu, de repente, jogaria como o segundo homem de meio campo. E eu ainda, eu já tinha jogado no Galchão, que a gente estava fazendo, o time titular na época jogando a Libertadores, e o time reserva, do momento, jogando o Galchão. E eu havia feito alguns jogos assim. E o Abel com o Fernando Carvalho, que também me confidenciou isso, acabaram acreditando em mim e delegando essa função. Falei, eu não vou aceitar, né? E dali, praticamente, eu fui até a final da Libertadores, já jogando ou segundo ou terceiro homem de meio campo. E foi ali que eu comecei a me firmar, realmente, no Inter. Mesmo que, com todo o problema, acho que é bom citar o Fernando Carvalho, Vitório Pífero e o próprio Giovanni, acreditaram muito em mim, me deram a possibilidade de renovar o contrato, mesmo estando lesionado, por acreditar e confiar que havia algumas propostas para eu sair para Portugal emprestado ou vendido, mesmo sem ter jogado tanto, e eu também optei por ficar. Por quê? Porque eu queria, realmente, fazer essa história que foi feita, né? E eles que possibilitaram tudo isso acontecer. Toda essa superação hoje virar uma história bacana para mim, para eu passar para os meus filhos e para passar, de repente, para muitos, não só colorados, mas para muitos atletas, ou jovens, ou crianças que querem, de repente, galgar algum caminho e se imaginar que vai ter só pluma para pisar nela e só cobertor, de repente, no frio para se cobrir, esquece, né? Tem que fazer algum outro tipo de coisa. Então, a minha vida de futebol, ela foi muito dura, como é de todo mundo, porque não é fácil, realmente, você competir com o que tem no futebol. E eu vivo hoje, realmente, muito feliz, porque depois desse 2006, que a gente veio vencer o Libertadores da maneira que foi, e o Mundial, pronto, você se transforma, praticamente, de um jogador, de um atleta comum para um atleta mais respeitado, com certeza. Eu sempre cheguei aqui, jogava de lateral, o segundo, o terceiro, o homem de meio campo, sempre tiveram, praticamente, os personagens principais, e eu nunca tive problema de trabalhar, de jogar, de atuar como coadjuvante, pelo contrário, até hoje também não tenho. Em 2008, o Abel começou a me colocar numa posição de meia, que eu lembro bem no começo do ano que ele falou, ele falou, só tem uma dúvida no time, que é entre Alex, Gil ou Yarley. E o restante estava tudo definido. E a gente acabou começando, porque o Neymar teve também uma lesão no começo de 2008, e acabou jogando eu, o Fernandão e o Yarley. E a gente criou, praticamente, algumas movimentações ali, que o Fernandão e o Yarley me ajudaram demais. E, cara, do jeito que eu estava sempre no lugar certo, na hora certa, e a bola, praticamente, entrava. E eu fiz 33 gols com o gol lá da Dubai Cup, na temporada, que é um negócio meio... Não é muito fácil, realmente, você fazer tanto, que depois acabaram não acontecendo outros. E depois eu acabei virando um segundo atacante, e formando dupla com o Neymar, que, obviamente, é o meu melhor companheiro que eu tive dentro de campo, principalmente por tempo que a gente teve. Pelo menos de dupla de atacante que eu tive com ele. Mas eu tive esse grande professor, que foi o Fernando, que era um cara que enxergava o futebol de uma maneira muito clara, assim, muito técnica, muito inteligente. E todo mundo acaba acrescentando também alguma coisa para vocês, de todos os atletas que passaram. E o Neymar, acho que fez até 25 gols, se não me engano, na temporada. Então, a gente foi o melhor ataque do Brasil, depois com a chegada da Alessandra ainda, dando essa possibilidade para a gente, jogando com o Magrão e Guina Azul também, comendo a bola com o Edinho de volante. Então, era um time muito bom, que facilitou para que essa individualidade, depois eu passasse de um quadruvante, para você ser esse protagonista e até chegar na seleção brasileira e depois passar frio na Rússia lá um pouco. Não teve nenhum título que eu fui campeão sem nenhum tipo de dor que eu tivesse que... bem relevante que eu tivesse que superar. Então, a persistência e superação do esportista, principalmente, a dor ela acompanha, a lesão acompanha, mas a conquista depois ela faz zerar. Então, depois dessas conquistas, eu tive que fazer alguma cirurgia, ou de hernia inguinal, ou de parar para cuidar de alguma coisa, mas tudo valeu a pena.